Ai, que preguiça, meu Deus, essa música é a música de quem tem muita preguiça. E esse bichinho aqui é o bicho preguiça. Unhas bem compridas, gestos bem lentos, sempre um sorriso no rosto. Vamos cantar pra ela? Olha, mas se você roncar, talvez dê pra gente escutar daqui. Cuidado! A preguiça, a preguiçosa, dorme agarrada ao truco. Se eu chegar mais perto dela, posso ouvir até o ronco. Mas na hora de acordar lentamente, ela se espreguiça toda. Para um lado, para o outro, para trás e para frente. Mas na hora de acordar lentamente, ela se espreguiça toda. Para um lado, para o outro, para trás e para frente.